Oh, faz isso comigo não Pegou eu distraído Tchau, belezinha Tchau Tchau pra você também Não, tchau não, ainda não Todos me seguindo Todos me seguindo Até eu Até o canguru Toma um golpe O golpe meu é poderoso O meu golpe é poderoso Cai no chão Então é muito especial em você Avançar O vulcão é a erupção lá em cima Lá no canto esquerdo Do vídeo Já se foi o vulcão Estou aqui no chão Estou aqui no chão Fizz Vem pra cá Pra fugir, né? Isso, vem pra cá, vem Para eu dar um soco na sua cara Toma um soco na cara Morreu um Morreu um lá, ó Que bobão, hein? Toma na fuça Toma na fuça Pra você que não sabe que é fuça É cara Toma Tirar ponto de vocês Isso 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 Toma, você ia me matar, mas eu te matei primeiro Matei os dois de uma vez, ah não, ficou mais um Tchau, já foi tarde Tchau Só tem você aqui Ainda não morreu Será que eu tenho que cuidar disso? Oxi Eu fujo de você, senão vai me atacar Toma um de direito Passei de fase Simplesmente isso Vai coração mesmo Vou parar o vídeo aqui Vou parar o vídeo aqui